E aí galera, tudo bem com vocês? Lauro Fernando na área E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo básico pra vocês aqui, beleza galera? Quem tiver dificuldade de ligar a caixinha de som aí atrás do CPU, beleza? Da sua placa-mãe Eu vou tá mostrando vocês aqui muito rápido e muito fácil As placas-mães aí são todas o mesmo modelo aí de conexão, beleza? Aí eu vou tá mostrando vocês aí Que estão com fone de ouvido Tá com a sua caixinha de som aí E tá tendo dificuldade aí de tá conectando Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Como vocês podem ver Eu tô aqui na minha salinha aqui, ó E vou mostrar pra vocês aqui as placas-mães E as conexões aqui, ó, beleza? Então é isso aqui galera, ó Você que tiver com dificuldade de saber qual que é que você vai conectar Vai ser sempre aqui, ó Nesse verde, beleza galera? Você que tiver com a Windows 7, tiver com a Windows 10, beleza? Vocês vão conectar aqui, ó, sempre Beleza? As caixas de som vão ir sempre aqui no verde E o microfone galera O microfone vai ser sempre nesse rosa aqui Bacana galera Esse aqui, esse azul aqui, ó É a saída digital Eu nunca usei, não Nunca 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 me xiclo não Eu só uso esses dois aqui, ó A caixinha de som Que vai sair O som aí pra sua caixa de som Ou pra sua tela aí Igual Eu utilizo Como vocês podem ver Essa tela minha aqui, ó Eu utilizo Essa aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Podem ver Aqui, ó Olha lá A minha caixa, ó O som lá, tá vendo? Aí eu vou ligar no verde lá, viu galera? Sempre no verde Igual eu tô falando com vocês aí, ó Que eu liguei aqui no VGA O VGA não passa áudio Caso você for ligar no HDMI Não precisa ligar aqui não, beleza galera? Porque a placa mãe já vai passar o som no HDMI Então eu tô ligando aqui no VGA Não vai passar o som Então vai ser aqui, ó Vai ser no verde A caixinha de som Como vocês estão vendo aí E agora galera Esse aqui é o microfone que eu utilizo aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Esse microfone aqui, ó Aí vocês vão ligar ele lá no rosa Bacana? Então galera É mais é isso aí, ó Um vídeo básico mesmo Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Na caixinha de som Verdinho Bacaninha? Mostrar pra vocês aqui agora Eu tô no Windows 10 aqui, galera, ó Vocês vão aqui clicar com o segundo E aqui, ó Propriedades Aqui, ó Solucionar aqui, ó Vocês vão vir aqui em sons Sons aqui, ó Aí vai aparecer Essa caixinha Aí vocês vão vir aqui, ó Reprodução Como vocês podem ver Geralmente Pra funcionar É esse aqui, ó Esse do meio Alto-falantes Como vocês estão vendo Estão funcionando Que geralmente aparece Esse aqui, ó Como padrão Esse aqui não dá áudio De jeito nenhum Beleza? Aí vocês vão vir aqui E define esse aqui Como padrão Beleza? Vocês vão Define esse aqui, ó Essa caixinha Vocês define ele Como padrão Como vocês podem ver Dispositivo padrão Depois que você definiu Ele aí, ó O som vai funcionar Deixa eu definir Esse aqui como padrão Beleza? Aí, ó Com esse aqui Não dá som Viu, galera? Esse aqui Que tem que ficar Como dispositivo padrão Esse do meio Beleza? Aí, ó Definir como padrão E galerinha Igual eu falei É um vídeo básico aí Mais pra mostrar Um pouquinho Do meu dia a dia Quem gostou Desse vídeo aí Quem tiver alguma dúvida Pode estar deixando aí No Na descrição aí Que eu vou estar Tentando resolver aí Beleza, galera? Aí, ó Verde, viu, galera? Sempre que for ligar As caixinhas de som No verde E ligar a caixinha de som No USB também Que tem A energia da caixa de som Né, galera? Porque A caixa de som Não precisa ser alimentada Então é isso aí, galera Quem gostou Dá um like Inscreva no canal Valeu Fui!